e eu vou estar aqui mais um assunto aqui de teorema de pitágoras para vocês aí era aplicar futuramente aí no enem tá eu vou estar respondendo aqui esse vídeo para vocês com algumas questões aqui de teorema de pitágoras e tem a vista para vocês comparar com isso aqui tá fazendo aí e depois de corrigir beleza vamos lá questão seguinte aqui é do colégio de santa maria o avião percorreu a distância de 5 mil metros na posição inclinada em relação ao sol colocou aqui um ponto chave para a gente aqui ó então ela está inclinada começa por aqui em relação ao sol então aqui é o fator principal percorreu 3 metros então ele entrou 3 metros determine a altura do avião então pela lógica aqui a situação aqui é essa aqui a altura aqui a inclinação do avião e aqui é a distância que ele percorreu é como se ele tivesse caso caso é tivesse aqui só que deveria para dizer que ele tivesse inclinado ele saiu aqui e inclinou certo ele fez isso e inclinou ele está inclinado ele não está aqui ele não tem necessidade ele não está aqui o que acontece a inclinação dele a distância olha eu percorreu uma distância de 500 metros na posição inclinada então eu ainda estou aqui ó a melhor daqui ele está andando para mim 500 certo 500 metros ele está aqui 500 metros essa é a inclinação dele aqui e ele fala para mim também que a distância que ele percorreu a distância aqui ó que ele percorreu é de 300 300 ou 3 mil metros ele quer saber exatamente a altura que é o H então aqui eu vou usar o teorema de Pitágoras que a fórmula é hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos a hipotenusa é o maior lado do triângulo ela vai ser 500 não é 5000 né aqui 5000 5000 ao quadrado parênteses mais x ao quadrado eu não sei o que é então eu vou colocar 5000 ao quadrado 5 vezes 5 25 é isso eu vou colocar aqui 6 zeros 1 2 3 4 5 6 que vai dobrar os valores é é igual a 3 vezes 3 dá 9 não é isso e 6 zeros também 1 2 3 4 5 6 mais x ao quadrado vou fazer 20 esse valor aqui que é 25 com 6 zeros aqui eu tenho 3 aqui 25 milhões aqui é menos 6 zeros 5 6 zeros igual a x ao quadrado é vou subtrair um aqui pelo outro no caso é 25 né 1 2 3 4 5 6 aqui 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 vai para 15 dá 6 vai 1 1 2 3 4 5 6 5 6 6 7 7 8 8 6 10 6 6 0 6 6 6 6 6 E eu vou ter a raiz dos demais zeros Que exatamente vai ser Reduzindo os zeros aqui Então eu vou colocar aqui 4.000 metros Mas só lembrar Se eu estou multiplicando pelo valor Ele está dobrando o valor Se eu estou dividindo Ele vai dividindo os 3 valores Se eu tiver aqui na raiz quadrada É como se tivesse tendo a raiz quadrada dos 3 aqui Então saiu só 3 Acontece esse ao quadrado, esse ao quadrado, esse ao quadrado Naquele caso do Tirar tudo no terminal ao quadrado Ele sabe que ele teve a fita Então a resposta aqui minha ficou anotamente 4.000 metros, exatamente a minha altura Beleza? Vamos para a próxima questão A próxima questão é o seguinte Uma escada de 12 metros de comprimento Está apoiada sobre um muro Então vamos lá Aqui eu tenho um muro Aqui é um muro E eu vou colocar aqui A escada A escada está apoiada aqui Deixa eu botar aqui Uma coisinha aqui Pronto Boa não, mas dá para entender mais ou menos Então a escada está apoiada Ele diz o seguinte A escada é de 12 metros de comprimento Também um dela é 12 metros de comprimento A base da escada está distante do muro A cerca de 8 metros Então a base do muro A base da escada está distante do muro Então a escada está em meio aqui Ele equivale a exatamente 8 metros Então 8 metros Estou faltando de novo a altura Então vamos lá A hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos Quem é importante ao 12? 12 12 ao quadrado Quem é o cateto? H Quem é o outro cateto? 8 metros Esse aqui não se faz A ordem que está A gente diz aqui 144 144, que é 12 vezes 12, igual a h ao quadrado, mais 8 vezes 8, que é também 64. Esse aqui sai, então fica 144 menos 64, que é o menos, igual a h ao quadrado. É pronto. Vou dividir aqui para ficar melhor para a gente entender. Pronto. E aqui vai ficar o seguinte. 4 para 4 dá 0, 6 para 14 dá 8. 8, que vai ser igual a h ao quadrado, vem para cá, h ao quadrado é igual a 80. Certo? Então, h vai ser igual a raiz quadrada de 80. O que eu faço é o fatoral 80. Você vai pegar dois números que multiplicaram dá 80. Esse é o bizu, tá? Tudo multiplicado dá 80, onde um deles tem raiz exata. Se eu pegar o 4 e o 10, é 40. É isso? Se eu pegar 4 vezes 20, vai dar 80. Mas o 20 é um número muito grande. E agora o que eu faço? Vou fatorar. Você pega um dúvida. Teve dúvida? Fatora. Por 2 vai dar 40. Por 2 vai dar 20. Por 2 vai dar 10. Por 2 vai dar 5. Por 5 vai dar 1. Então, se eu observar direitinho, se eu colocar 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 5. Esse e esse sai fica 4 raiz de 5. É isso? Então, na verdade, você poderia colocar aqui, 16 vezes 5, que também teria a resposta final. Se eu colocar 16 vezes 5 na raiz, o 16 sai 4, o 5 fica 4 raiz de 5. Certo? É um caminho. Tá? Então, aqui ficou H. O que seria 80? Seria 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 5. Vou colocar isso aqui para não confundir. Aqui é 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 5. Quando eu fatoria com 1, 2. 1, 2, sobrou 5. Está aqui o 5. Tá bom? Então, aqui é a lógica. Só que a gente aprendeu lá no passado que o 2 que eu tive aqui sai. 2 aqui também sai. E o 5 que não tem raiz, que tem quadrado, ele fica na raiz. Então, fica exatamente H. Igual a 4 raiz de 5. Isso aqui vai ser a minha altura de metros. Beleza? Vou colocar mais uma. Aqui eu tenho outra questão, possivelmente o triângulo equilátero. Tem que lembrar que o triângulo equilátero, dando esse carro do ovo, passando aqui, mais as coisas assim mesmo. O triângulo equilátero, tá? Vou colocar a cabeça aqui que está errado. A casa do ovo puxado. Aqui, ó. Como é que está aqui? Pronto. Ele fala para mim, ó, triângulo equilátero, para vocês não esquecerem. Equilátero. Equilátero. Três. Lados. Iguais. Não esquecer disso. Três lados iguais. Equilátero. Certo? Equilátero. Então, eu posso falar que aqui é 5 raiz de 3. 5 raiz de 3. E aqui também é 5 raiz de 3. Só que ele quer saber para mim, ele quer saber a altura. A altura aqui, ó. E a altura aqui é H. Só que tem um detalhe. Se você observa, delequinho, aqui nessa questão, estou observando que eu estou querendo calcular só essa parte aqui, ó. Só essa parte aqui. a parte que está pintada. Certo? Por quê? E para calcular a altura, eu preciso de um cateto, dois catetos e uma hipotenusa. Preciso desse lado. Certo? Então, vamos resolver. Usando a terapia de Pitágoras. Então, é assim, ó. A hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Baseando nisso, quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o maior lado do triângulo. Então, é isso aqui. Vai ficar 5 raiz de 3. Já é com parêntros aqui. Elevado ao quadrado. Igual que é um cateto. O cateto é esse aqui. Só que tem um detalhe. Só vou botar aqui logo H. H ao quadrado. Eu sei que esse pedaço todo aqui é isso aqui. Só que eu quero só uma parte. Então, vai ser isso aqui dividido em quantas partes? vai dividir dentro de duas partes. Então, vai ser 5 raiz de 3 dividido por 2 elevado ao quadrado. Certo? Vou apagar isso aqui para não confundir. Vamos lá. Vai ficar assim agora. 5 ao quadrado dá 25. Até aqui, beleza. 25. Vezes a raiz corta com 2. Fica só o 3. igual H ao quadrado mais o 5 ao quadrado é 25. Ele é pé igual a esse. Vezes corta a raiz também vai só dar o 3. Só que tudo isso aqui vai ser dividido por 2. Aí eu vou fazer assim agora. Aqui vai dar 75. 75. vou apagar isso aqui para não confundir agora. Vou apagar isso aqui. Igual H ao quadrado mais 75 dividido por 4. Não é isso? Porque não estava elevado ao quadrado. Aqui é 4. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu apagar aqui para não confundir. Então aqui é 4. Aqui vai ser por 4. Aqui lá em cima estava 5. É 5 raiz de 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Então 5 ao quadrado é 25. Corta a raiz e sai o 3. E o 2 está aqui ao quadrado e fica 4. Certo? Só para entender virar a prova real. Vamos lá. aqui. Esse 4 pode multiplicar por isso a 300. Isso vezes isso vai ficar 4 raiz e caindo 4H. 4 H ao quadrado mais 75. Esse aqui joga para lá. Fica 300 menos 75 igual a 4H ao quadrado. Subtraindo aqui 5 para 10 vai dar 5 vai 1 8 para 10 vai dar 2 vai 1 225 que é igual a 4H ao quadrado. Certo? Vou botar aqui uma linha aqui para a gente também não confundir. Vou colocar de novo aqui a linha para azul agora. Então vamos lá. Aqui agora 4H ao quadrado é igual a 225. H ao quadrado é igual a 225 dividido por 4. Só que o 2 vai ter a raiz de 2. Então H é igual a raiz de 225 por 4. H vai ser igual a raiz de 225 é 15 raiz de 4 é 2. A metade de 15 é o H que vai ser exatamente 7,5. Certo? e aqui você encerra a questão que vocês estão procurando. Beleza? Então ficou 7,5. Então aqui a resposta resposta 7,5 metros em carceria o valor de H. Bom? Mais uma. Outra questão aqui boa também que realmente cai em provas de Enem, tá? Então tem que ter cuidado aqui na leitura dela aqui. Ele dá esse pedaço que é 4 esse pedaço que é 5 dá esse aqui que é altura não dá essa diagonal nem essa. Ele quer saber qual o valor de X e qual o valor de Y. Então aqui é fácil. Mesmo que eu vou achar logo Y Y eu tenho altura, base e não tenho diagonal. Vamos lá. Hipotenusa quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Vamos lá. Quem é a hipotenusa? H é Y Y quadrado. Quem é o segundo? Quem é o cateto? 4 mais C Quem é o C? Então C é tudo aqui. Então 4 mais 5 dá 9 dá 9 ao quadrado. Então a hipotenusa é o Y 16 mais 81 Y ao quadrado vai ser 1 com C vai dar 7 8 mais 1 vai dar 9 2 vira raiz vai ser exatamente raiz de 97 como 9 é o número do primo questão finalizada aqui. Certo? Nesse caso aí vocês param aí não tem mais o que fazer mais não. E agora eu vou fazer qual? Agora eu vou fazer o X X é fácil. Você tem esse esse mas não tem esse. Então mesma coisa X ao quadrado X ao quadrado é igual a 4 ao quadrado esse 4 aqui ó quadrado depois esse aqui ao quadrado mais 4 ao quadrado X ao quadrado é igual a 16 mais 16 16 mais 16 X ao quadrado é igual a 32 aqui a soma 32 X é igual a raiz de 32 e aquele caso dois números multiplicados é 32 e um tem raiz exata então X é igual a quem? Se eu botar 16 vezes 2 estou adiantando já na resposta 16 vezes 2 na raiz 16 raiz de 16 é quanto? 4 2 não tem raiz fica resposta 4 raiz de 2 2 número multiplicado da 32 onde um deles tem raiz exata então vai ser 16 de raiz de 16 é 4 2 não tem fica então a resposta fica sendo S tá? tá aí pra vocês aí 4 questõezinhas aí que dá pra ajudar vocês a responder a ficha tá bom? qualquer dúvida comenta aí tá? no meu Instagram no Facebook tá? ou então no grupo aí que a gente tem também da escola tá bom? até o próximo vídeo aí tá? e um bom final de semana pra todos beleza? vamos lá